Centenas de fiéis diante da possibilidade de viver uma crise espiritual. A notícia da prisão de um pastor evangélico que atuava em Sooretama caiu como uma bomba na cidade. Trata-se de Valdecir Viana Henrique, de 39 anos. O pastor residia na cidade, mas a equipe do delegado Fabrício Lucindo apurou que havia um mandado de prisão expedido contra ele, que é acusado de ter cometido homicídio na Serra no ano de 2008. Para o delegado da cidade, abrir igreja era uma tática usada pelo pastor para se esconder da justiça. Numa entrevista por telefone, eu pergunto se o delegado ficou surpreendido com a presença de um pastor homicida no município. Pois é, Oséias, esse pastor, ele estava atuando em Sooretama, ele fugiu da região da Serra onde ele cometeu um homicídio, estava atuando em Sooretama há algum tempo, abriu inclusive uma igreja lá na cidade de Sooretama. Ele, ele, nós os policiais acabaram desconfiando que ele tinha mandado de prisão e ele escapou antes que nós pudéssemos prendê-lo. Nós fizemos levantamento e descobrimos que ele já havia fugido e estava se escondendo em Vila do Riacho, onde ele abriu uma outra igreja, tinha uma outra igreja em Vila do Riacho. Os levantamentos indicaram onde ele estava, os policiais civis foram até Vila do Riacho, pediram apoio da polícia militar local e o prenderam na noite de sexta-feira. O que pesa contra ele, delegado, é apenas o caso do homicídio ou tem outros crimes contra esse pastor? Não, ele só tem esse homicídio que ele cometeu no município da Serra no ano de 2008. De lá pra cá ele vem fugindo das garras da justiça. Já havia sido preso ou pelo menos se apresentado à polícia da Serra ou nem isso aconteceu depois desse homicídio que ele cometeu? Não, ele não havia sido preso e nem havia se apresentado. Por conta disso, inclusive, que o juiz deve ter expedido o mandato de prisão preventiva, porque ele estava foragido. Então, em resumo, o pastor, ele se utilizava da prática de abrir igrejas para, de repente, desviar os olhares da polícia, delegador? Eu não posso dizer isso. Ah, com certeza, José. Ele abria a igreja e tentava se aproximar do meio policial, oferecendo ajuda, essas coisas do gênero, e para poder até disfarçar o mandato de prisão que ele tinha contra ele. Se fosse em termos religiosos, eu poderia falar o lobo em pé de cordeiro. Como é que o senhor finaliza esse inquérito agora, delegado, para apresentá-lo ao Ministério Público? Bom, a gente, o processo judicial ocorre no município da Serra, nós apenas fizemos o cumprimento da lei, que é o cumprimento do mandato de prisão. Esse elemento, ele escapou das garras da polícia em Soretamo, mas nós conseguimos localizar em Aracruz e o prendemos. Ele será levado para a Serra, onde deve responder por esse homicídio, ou ele fica mesmo na jurisprudência do senhor? Não, ele foi encaminhado para o CDP de Aracruz, onde ele foi preso, e no CDP de Aracruz ele deve ser encaminhado para o CDP da Serra, onde vai responder pelo crime que cometeu. Agora, o pastor será levado aos rigores da justiça. Aos fiéis que acreditavam na idoneidade do pastor Valdecir, vale lembrar um dito popular que diz Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Diga-me com quem tu és.